E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como vocês vão criar um canal no YouTube. Para você criar um canal no YouTube é bem simples. O que você vai precisar, primeiramente, é ter uma conta de Gmail. E vamos lá, como que a gente cria uma conta de Gmail. Você vai entrar aqui no google.com.br E você vai clicar aqui, Gmail. Aqui, você vai clicar aqui em criar conta. Aí você escolhe o que é para você, para o seu filho. Você diz para você, para mim. Aqui você vai colocar seu nome. Você pode colocar aí, vou colocar o meu. Você coloca o seu aí. Nome de usuário. Vou colocar aqui. Pronto. Você cria uma senha aí. Pronto. Esse usuário. Esse nome de usuário já tem em uso. Então aqui a gente pode colocar um. Um de. Para ver. Também já está. Um de. Um de sem nada. Agora permitiu. Ou então você colocar uma dessas opções que ele sugeriu aqui. Mas aqui já deu. Aí eu vou aqui. Clico em próximo. Aqui você vai colocar um número de telefone. Tem que ser um número que funcione. Que você vai receber um código. E aqui embaixo você tem que colocar um endereço de e-mail para recuperação. Caso você esqueça das senhas, esqueça de tudo. Você vai ter a opção desse segundo e-mail para você estar recuperando sua conta. Aqui você coloca sua data de nascimento. O gênero próximo. Aqui nessa parte aqui você só tem que aceitar os termos. Criar conta. Se atente que você possivelmente vai receber o código do e-mail no seu celular. Prontinho. O e-mail já foi criado. Não tem muito mistério aqui. Vou entrar aqui. A primeira mensagem de bem-vindos aqui. Pronto. Agora você aqui no gmail. Ele vai estar em inglês. Possivelmente você pode vir aqui e configurar. Vai aparecer assim. E aí aqui você clica em see all settings. Que é ver todas as configurações. E aqui pessoal. Vocês podem ver. O gmail em inglês. Você vem aqui. Aí você escolhe português e brasil. Português e portugal. Português e brasil. Pronto. Aqui. Aí você aqui vai configurando. Coloca aqui para mostrar. Aqui é quantas mensagens você quer que mostre por tela. Vou colocar aqui 100. Vai estar 100. Pronto. Pronto. Aqui ó pessoal. Você coloca aqui. É aquela assinatura né. Vai ficar lá embaixo. Olá. Bom dia. Aqui você coloca a mensagem que você quiser. Tá. E pronto. Pronto. Já tá em português. Agora pessoal. Vamos criar. Nossa. Aí eu clico aqui ó. Finalizar agora. Agora eu venho aqui ó pessoal. Já a nossa conta já tá feita né. Aqui ó. Tá aqui nosso e-mail já. Agora a gente já pode criar nosso canal. Para criar o canal. Agora a gente vem aqui. É. Adiciona outra aba. Coloca YouTube. Entra no YouTube né. Vamos entrar no YouTube. E aí. Agora pessoal. Você vai clicar aqui ó. Fazer login. Aí aqui ó. Vocês já podem ver ó. Que ele já fez o login ó. Ó. Certo. Aí você clica aqui ó. Em criar canal. Aqui ó. Ele já vai perguntar. Como que vai ser o nome do seu canal. Aí você escolhe aí ó. Eu vou deixar assim mesmo. Você coloca o nome que você quiser. Para o seu canal. Aqui ó. Colocar uma foto sua. Ou a foto do tema do seu canal. Você escolhe aí ó. É. Eu vou vir aqui em mar. Colocar essa. Você ajusta aí. Melhor vai ficar o seu rosto. E dá um ok. Ó. Prontinho aqui ó. O seu nome. Aqui você coloca. Se você quiser um pro um negócio. Você coloca a logomarca. E coloca o nome do seu negócio. Aí criar canal. Olha só. Seu canal já tá criado. Tá. Se você quiser editar ele. Você clica aqui ó. Em personalizar o canal. Continuar. Continuar. Aqui é a edição do seu canal. Vamos ver aqui ó. Aqui ó. Alterar a fotinha. Aqui ó. Se você quiser colocar o banner aqui de cima ó. Porque ó. Aqui ó. Você tem que pegar um banner. Com esse tamanho aqui tá. E aqui aquela logomarcazinha. Pra ficar no cantinho dos seus vídeos. Vamos ver aqui. Acessar canal. Informações básicas. Aqui ó. Você pode colocar ó. Canal. Sobre. Minha. Vida. Aqui você coloca uma descrição do seu canal. Aqui pessoal. É o endereço do seu canal tá. Se você quiser passar pras pessoas. E publicar. Pronto. Agora já tem uma descrição aqui ó. Agora aqui ó. Acessar canal. Você já vai ver aqui ó. Como é que ficou aqui ó. A cara do seu canal aqui ó. Painel. Aí aqui ó pessoal. Aqui já é o... Onde você vai gerenciar todas as partes do seu canal ó. Ó. Aqui enviar vídeo. Vê estatísticas. Então. O seu canal está criado. Valeu pessoal. Qualquer dúvida pode deixar uma pergunta aí. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.